Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. E, galera, acaba de ser lançado a demo, né? A versão de demonstração de Dynasty Warriors Origins. Novo game musou que vai estar chegando aí pra todas as plataformas. Inclusive, essa demo você pode baixar agora mesmo, tá? No PlayStation, no PlayStation 5, no Xbox e também no PC, beleza? Tô louco pra ver qual é que é. Essa build, se eu não estiver enganado, foi a build que foi disponibilizada pra galera poder testar, né? Na última BGS eu não fui, não pude testar, mas agora está disponível e eu quero ver qual é que é. Mas antes, se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga! A Promotec Games tem a solução. Todos os dias eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp e você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito e busque aqui com a Promotec Games o melhor precinho pra investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha pra poder tomar um sorvete, levar a sogra pra passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza! Conheça a Promotec e partiu economizar, fio! E é isso aí! Então bora lá, vamos testar. Essa build, galera, pelo que eu pude entender, ela não está em português. Honestamente, eu não sei se o jogo final vai ter, tá? Mas vamos lá! Vamos em inglês mesmo, vamos ver qual é que é. Ó, tá vendo aqui, ó? Não tem, né? Eu vou deixar em inglês, o áudio em japonês. Vambora! Iluminação vou deixar padrão. Ah, as dificuldades! Vou deixar normal. Dá pra ver algumas coisas aqui, dá... Bom, gráfico... Tem performance... 60... Tá, vai ficar isso aqui mesmo. Vambora! Bonito! Bonito! Suas palavras me honram. Joutou-taishu Chou-yô! Tô-tau-chum-metsu-ren-gou-ni-hay-masu. Chou-yô-n-me-unera, você... Você é muito bem-vindo, Lorde no Céus Quentas. Mostre-nos o que você é capaz. Foi um manifesto maravilhoso, mano. Cara, como tá bonito, mano. Acho que o ideal era eu colocar chinês, né? Tem, bem. Tô-tau-tau-chum-metsu-ren-gou-ni-hay-masu. Tô-tau-chum-metsu-ren-gou-ni-hay-masu. Tô-tau-chum-ni-tô-ten-gou-ni-hay-masu. Eu acho que estou a fazer. E agora... Eu acho que estou a fazer. Agora já é em-game mesmo. Eu preciso falar com você, você tem um momento. Vamos para a porrada. Deixa comigo. A galera que vai estar me acompanhando, deve ser. Vamos começar. Os locais de batalha. Está explicando quais são as forças inimigas, quais são as aliadas, provavelmente. Ah, dá para selecionar quem vai me acompanhar. Esse cara aqui parece ser da hora. Acho que é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, o mundo som é bom demais. Vamos com o cavalo. Eu acho que o melhor que você pode fazer isso! É isso que você pôs de estar no final! É que você pode dar uma alacrência, e você pode me apagar de uma alacrência? Eu não acho que isso é um bom trabalho! Mário que você possa dar uma alacrência? É isso que você precisa de um alacrência para você. Vamos com a alacrência dos homens da frente! O que você precisa de um alacrência dos homens que você precisa de um alacrência dos homens? L1 bloqueia, R2, ah, ok. Venham! F1, ah, ok, R2, ah, ok. F1, ah, ok. O L1, ah, ok. Sob, A1, ah, ok. U L1, ah, ok. Vamo embora Fazia tempo que eu não jogava um musselzinho Ai Oh 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 Por que você não sabe? 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 O que você não sabe? Esse cara manda flecha! O que é isso? Toma esse Perry aí Oh, louco Gostei Cara, o Perry é legal Boa time, vambora Vambora, vambora 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 Dão nele Um abraço Foi Ah, era um super Eu acho que eu perdi Acho que eu tinha que ajudar um cara lá e... E eu não fui, né? O mapa vai mostrando onde... Tá tendo as tretas mais cabreiras, né? E aí, primeiras impressões E aí, primeiras impressões E aí, primeiras impressões E aí, primeiras impressões Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Oi! Por favor! Oi! O que é isso? Passa o parry, ajuda muito Um assim O que eu faço? E ai? O que eu faço? Ainda não. O que eu faço? Ainda não, mas assim. Ainda não sei se, mas assim. Ainda não sei. Ainda não sei. Foi Out Out de novo Out 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 A CIDADE NO BRASIL Nossa, eu vou morrer Nossa, eu vou morrer Morre Não é facinho, não Espera aí Não é facinho, não, velho Ah, é fácil, só dá porrada, não é não Já voltamos nele Vem, não Meu Deus, cara Claro, o que acontece com esse maluco, velho E parece que eu venho pra cá sem vida já Quando ele me pega nesse golpe aí, abraço, mano E aí E aí O que acontece com esse maluco? 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 Eu peguei O que acontece com esse maluco? Eu tenho que sair salvando os outros, mano Essa é desgraça O que acontece com esse maluco? O que acontece com esse maluco? Eu tenho que ir para o nosso maluco E aí Eu tenho que ir para o nosso maluco E aí Eu tenho que ir para o nosso maluco Os heróis prestos profissionais Mas estou transformando Eso, o que é o suficiente É que o suficiente é auplar Mas o que é que temos? Isso.. Será que você aprende em fogo? Os heróisram! Os seus assistantes em batalha Os seus seus inimigos Beleza, é nossa. O pior é o cara que tá pra cá, mano. Nossa, é o boludo de novo. Toma, aprendi a te defletir, safado. Toma, aprendi a te defletir. É isso aí, meu irmão! É isso aí, meu irmão! Ah, deu ruim aqui? Eita, pega! Deu ruim aqui! Nossa, deu ruim de novo! Nossa, vamos perder, cara! Nossa, deu ruim de novo! Nossa, deu ruim de novo! Nossa, deu ruim de novo! Toma! Receba! Mano, as tretas começam a comer, mano, muito longe! Olha lá pra baixo! Tome! Boa! Cara, eu tô voltando, mano! Boa! 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 Boa Vamo embora Boa Boa Oh, o cara é liso ali Fome Venha Boa Cara, a treta tá brava Legal, né? E aí O que é isso? Não abre Sim Sim Não abre Sim 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 Nossa, cara Que bater Isso aí Quebra tudo Então o jogo é isso, galera Tem que dar assistência Tem que sair dando assistência, tá ligado Vambora Oh, é muito bom, velho É muito bom Ih, ó Oh, é muito bom Oh, é muito bom Oh, é muito bom Nossa, cara Nossa 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 O que é isso? Ah, eu consigo abrir um espaço só para eu lutar com ele, cara. Caraca! Caraca! Clique em privately. Quemira? Não! Criu! Criu! Cara, é difícil. O inimigo, tal, uma tática, ixi, deu ruim. Corre, galera. Tem que usar, velho, tem que usar. Morri. Calma. 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 Então, você pode ir para o que você quiser. Mas o que você quiser é o primeiro passo. Vamos, vamos! 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 Rapaz Será que dá pra voltar daí já? Acho que dá, hein? Não, não, não Se bem Dá, vamos lá Nossa, mano Vamos lá de novo Não, 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 não Toma É Maravilhoso Meu Deus Maravilhoso 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 Caramba, mano. Boa. Boa. Boa, mano. Caramba. Vem não, safadão. Boa. 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 Sai daí Ah Tava tão bom, mano Vamos Não é possível Puta, aquele grandão aqui de novo Nossa, velho Já era, mano Vamos lá aceitar de novo O que é isso? O que é isso? De droga, mano. De droga, mano. Caramba, cara. Sem chance. Vou ter que treinar mais. Vou ter que treinar mais. Mas caramba, mano. O jogo é gostosinho pra caramba. Fazia muito tempo que eu não jogava o Musou. Nem lembrava mais como é que funcionava o negócio. Tem que dar uma assistência na galera. Mano, eu adorei. Joguem. Experimentem. E aí depois vocês vêm aqui e me contam o que vocês acharam, beleza? Pelo vídeo. Já tem alguma opinião? Comenta aí. Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.